Treta, vida! Pátio, aqui tu já tem lenha? Oi? Tu já tem lenha? Não, aqui é pastelaria, parceiro. Não vai não, cara, não vai não. Não, quebra o pau. O cara vai correr pra cá, viado. Tá, porra, morreu uns três ali no meio, pode ir pá, viado. Tá, porra, pancadaria de torcida, velho. Não vai dar de verdade é isso. Alguém vai morrer, mano, do céu. Quem jogou? Tá, porra, vai embora agora, nem vou, mãe. Olha. Meu Deus do céu. Tá bomba, tá bomba aqui, ó, em cima do outro Tá bom, tá bom